Agora é oficial, tá? Agora é oficial. Não. Presta atenção. Dado Dolabella e Vanessa Camargo não fazem mais questão nenhuma, mas nenhuma, de esconder que estão juntos e... E chamam ou não? Apaixonados. Muito apaixonados. Olha só, pelo visto, eles não se desgrudam mais, né, de jeito nenhum. Na sexta-feira, eles foram vistos aí saindo de uma academia em São Paulo. As imagens, eles estão até malhando juntos. E essa foto viralizou bastante, dos dois juntos. E a Vanessa acabou de anunciar aí também o seu retorno aos palcos e está ensaiando nessa academia. E como vocês podem ver, o dado bem, né, ali agasalhado para enfrentar o friozinho da capital paulista. Ele apareceu para acompanhar a Vanessa na intensa rotina aí de trabalho. E esse não foi o único flagra do casal, não. Durante o final de semana. Ontem, eles foram fotografados fazendo um programinha de casal. Opa! Opa! Como assim? Como assim? Mas no supermercado, no supermercado. Ah, tá! Eu sei que era bocada. Não, não, não. É um programinha de casal, compras, compras. Compras no mercado. E olha só, esse registro, né, foi feito aí por uma fã. Eles estavam fazendo compras em um supermercado, Judy. Seus mente poluída. Agora, eu queria analisar pela seguinte foto, aquela da academia. Ele é muito mal educado, né? Ele? Jamais um homem sai na frente da mulher, ele tem que esperar ela sair primeiro. E ele protegendo atrás. Ele foi, ele saiu na frente pra ver se estava muito frio, se ela precisava pôr mais blusa pra sair. Ah, pode ser. Será? É, de segurança dela também. Me convenceram. É. E no mercado? Mas no mercado, Judy. Vamos analisar a foto do mercado agora. Cadê a foto do mercado? Cadê a foto do mercado? Uma boa visão a sua. Qual era o corredor que eles estavam? Deixa eu ver se a gente consegue ver. Das bolachas. Das bolachas. Das bolachas, eu acho que é. É, os dois biscoiteiros, ele, reclamando do preço da bolacha, falou, amor, não dá pra nós biscoitar mais. Mas eu não sei se ali do lado de lá não tem um miojo, não foram comprar um miojo pra fazer de jeito. Pra ficar mais fácil, né? Será que não? E hoje em três minutos ele tá pronto, bem boa, bolachinha. Casão engatou, eu queria saber se eles pagaram por Pix ou por QR Code. Pode ser por Pix, né? É, não, porque agora é moda, assim, no mercado, e pagaram por QR Code. E essas fotos aí? Essas aí? Essa foi no retiro espetual no Mato Grosso, quando ele tava com a perna quebrada. Quando ela ainda estava mentindo, fingindo que não estava com ele. Ou mentindo. Ou mentindo, ou mentindo que estava com ele. Mas também, assim, ou eles não fazem mais questão de esconder. Não, agora... Mas também, assim, oficialmente não falaram, assim. Não se declararam. Falaram nada. Ainda não. Eles não querem mais esconder, o Brasil inteiro tá falando que eles estão juntos e tal. E os paparazzis, né, que estão flagrando eles. A pessoa chegou pra ele e perguntou quem ele é, o que ele respondeu. O que ele respondeu? Pro Dado. É. Quem é você? Quem é você? Ele respondeu... Soldado. Nossa, Júdi. Soldado. Soldado. Não, não, não. Eu tenho medo. Dá medo do que ela pode vir. Quem é você? Soldado. 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 Não, foi boa, foi boa, foi boa. Não vai ser cancelada. Essa foi bonitinha. E aí, quem é você? Soldado. Soldado. Boa. Preste atenção nessa aqui, ó. Beleza. Beleza. Beleza.